A CBF pode ter atrapalhado todo o planejamento gremista para o Clássico Grenal, e o duelo contra o Atlético Mineiro agora tem data para acontecer. Nós vamos falar sobre o desejo do presidente Guerra, que segura Renato em Porto Alegre, mas pode ser o único entrave para uma renovação completa no clube. Depois da vinheta, eu te mostro o golaço de Gabriel Mec, que chamou a atenção de todo mundo. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. É o Diário do Grêmio KTO, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla KTO.com, onde a diversão acontece e joga com responsabilidade. O cupom é A Dupla para você ganhar 20% em cima do primeiro depósito e deixar os jogos bem mais interessantes. KTO.com, responsabilidade sempre. Lembra que é uma brincadeira para tu te divertir. Vai lá, acima de 18 anos, e brinca. Eu quero falar com você sobre as últimas horas, porque a CBF pode ter atrapalhado completamente o planejamento do Grêmio para este mês de outubro. E eu digo isso porque a entidade confirmou a data do jogo atrasado contra o Atlético Mineiro. E ao contrário do que era esperado, o jogo vai acontecer agora, durante a data FIFA. O Grêmio encara o Fortaleza, vai pegar o Atlético Mineiro e depois encara o Internacional. Isso muda por completo. Completamente o cronograma do mês muda por completo a forma como o Grêmio pode encarar o Fortaleza e, principalmente, a forma como o Grêmio vai encarar a equipe do Atlético Mineiro fora de casa neste jogo. Que está marcado, agora sim, para o dia 9. Dia 9 do mês de outubro, ou seja, a quarta-feira da próxima semana. Importante falarmos aqui que o Grêmio terá desfalques garantidamente. Vilhaçante está fora do jogo. O Vilhaçante vai para a data FIFA defender a seleção paraguaia e não conseguirá jogar. O mesmo vale para Soteudo, convocado para a seleção venezuelana. O Atlético Mineiro tem um problema. O Atlético teve o Arana convocado para defender o Brasil e o Arana também será desfalque da equipe atleticana para este jogo. Mas é importante que se diga que, além dos desfalques da data FIFA, existe o componente pendurados. O Grêmio tinha aquela preocupação do Reinaldo jogar contra o Fortaleza e, daqui a pouco, tomar um cartão amarelo e ficar fora do clássico Grenal. Ou o João Pedro tomar um cartão amarelo e ficar fora do Grenal. Agora, se eles não tomarem contra o Fortaleza, eles vão pendurados para o jogo contra o Atlético Mineiro. Então, isso dá um elemento a mais de preocupação para este jogo contra o Atlético, para este jogo atrasado. Eu sei, tudo pode acontecer, é futebol, mas o cronograma do Grenal estava bem desenhadinho. E agora apareceu um jogo na data FIFA e o Grêmio vai ter que jogar, é partida atrasada. E são três pontos bem importantes de serem conquistados para efeitos de tabela de classificação. Lembrando que a CBF também confirmou, nas últimas horas, a data do clássico Grenal. Será sábado à tarde, às 4 horas do dia 19. Esse é um pedido da RBS TV. A RBS quer transmitir para a TV aberta, aqui para o estado do Rio Grande do Sul, esse jogo. Fez a solicitação e essa solicitação foi aceita pela CBF. Então, o jogo que seria no domingo, agora é sábado, dia 19, 4 horas da tarde, lá no estádio Beira Rio. A gente precisa falar sobre questões administrativas aqui. Porque o futuro do Renato passa muito pelo aspecto administrativo. A informação é do colega Rafael Pfeiffer e dá conta de que na última reunião do Conselho do Grêmio, do Conselho de Administração, ficou claro para todos que o elo que ainda liga Renato ao Grêmio é o presidente Guerra. O presidente Guerra praticamente está sozinho nesta defesa. Muitos, ou praticamente a totalidade, já defendem uma mudança de áreas, defendem uma renovação. Mas o presidente Guerra é o mais convicto quanto a continuidade do trabalho. Nós não sabemos ainda o nível de entendimento do presidente a respeito de 2025. Talvez o presidente esteja defendendo para agora, mas há quem diga que o presidente, sim, ele quer a continuidade do Renato para o próximo ano. Mas ele está ilhado. Ele está sozinho nesta defesa. E por estar sozinho, há uma grande possibilidade desta convicção se dissolver. E o Grêmio tomar um novo rumo depois do Campeonato Brasileiro. O fato do mandatário estar sozinho na defesa e da continuidade do treinador é um indicativo, sim, de mudança próxima. Renato tem, aparentemente, um prazo de validade em Porto Alegre. Mas estamos falando de Renato Portalupe. Então, tudo pode acontecer. Só que chama a atenção o fato do presidente estar ilhado e da convicção ser quase que geral dentro da alta cúpula do Grêmio sobre a necessidade de mudar, sobre a necessidade de buscar um novo comandante. E, claro, respeitando a história, mas buscando caminhar para frente para ter um novo trabalho, para buscar título em 2025, o último ano da gestão. Para a gente fechar e agradecer a você pela presença, pelos comentários, pelo like, que eu sei que você já largou aí, eu quero mostrar o gol de Gabriel Mec. O Grêmio jogou a Copa do Brasil, foi eliminado para a equipe do Criciúma, jogando em Eldorado, 2x1 de virada. Infelizmente, os garotos do Grêmio não suportaram, perderam. Mas, olha o gol que abriu o placar de Gabriel Mec. Olha o gol do Mec de calcanhar, um golaço, pintura, pintura. Não veio a classificação, mas veio esse belo registro do gol do Gabriel Mec. Importante dizer aqui, tá? Foi um golaço maravilhoso, o Gabriel tem o molho, dá para ver, mas não jogou bem. Todo time do Grêmio jogou mal, na verdade, tá? Todo mundo não rendeu, não à toa o Criciúma acabou vencendo. Entretanto, o Gabriel Mec, ele ainda não conseguiu provar no Sub-20 todo o valor que ele tem. O Gabriel Mec, ele ainda não conseguiu explodir no Sub-20. Tem 16 anos, tem tempo, mas no Sub-20 ainda está um pouquinho travado. É o processo de desenvolvimento. Ainda assim, ele tem o molho, né? A qualidade, olha o tapa que ele deu, botou na gaveta, golaço do garoto. Gostou? Comenta aqui embaixo, o que tu acha? Vai dar bom o jogador ou não vai? Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.